Kikai, 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 kikai Trepa 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 De direita hit mano que cê é baile de favela Trepa 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 Ele na onda dois que ela tá vodka, come que pode Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Trepa, trepa, trepa Quica, quica, quica Trepa, trepa, trepa Ele na onda 2 Que ela dá vodka com a macboard Senta, senta, senta Code, foge, foge Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta